Para uma próxima intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Senhoras e senhores, muito obrigado Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, metade das pessoas em Portugal já experienciaram em algum momento da sua vida uma situação de pobreza. Em 2017, é verdade, mais de 100 mil portugueses abandonaram a situação de pobreza e a proporção de crianças e jovens em situação de pobreza diminuiu de forma mais significativa. São dados que contrastam com o agravamento de todos os indicadores durante o período de austeridade e com as consequências das escolhas políticas do PSD e do CDS, particularmente entre 2012 e 2014. Tiveram efeito por isso as melhorias económicas do último período, a recuperação de rendimentos, a criação de emprego, o reforço dos apoios sociais, que são a marca dos acordos que se fizeram para dar origem a esta maioria. Mas, como já aqui disse, Portugal continua a ser um dos países da Europa com maior pobreza e com maiores níveis de desigualdade. 1 milhão e 700 mil portugueses continuam em situação de pobreza e uma parte significativa deles e delas são crianças. Ou seja, a sociedade e as políticas públicas no seu conjunto têm um imenso caminho a percorrer para erradicar esta violação dos direitos humanos. Em 2008, a Assembleia da República declarou por unanimidade a pobreza como uma violação dos direitos humanos, na sequência de uma petição subscrita por mais de 20 mil cidadãos e dinamizada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz. Contudo, o período que se seguiu revelou que essas expectativas de um novo compromisso no combate e na erradicação da pobreza sairiam guradas. A partir de 2010, a política de austeridade, de cortes, de transferência de riqueza do trabalho para o capital fez disparar a pobreza no nosso país. E não há combate à pobreza sem atacar o conjunto das suas causas. As causas da pobreza residem, desde logo, nas decisões de política económica e de repartição primária de rendimento. Precariedade e salários baixos continuam a ser uma marca do mundo do trabalho em Portugal. Combater a pobreza é intervir na legislação laboral, nas políticas salariais, na negociação coletiva. Juntar-se-á o Partido Socialista à esquerda no debate sobre as leis do trabalho. Por outro lado, os desempregados são um grupo especialmente vulnerável à pobreza e os indicadores não registam, deste ponto de vista, uma melhoria. Foi criado emprego, é certo, muito desse emprego é precário, mas entre os que ainda estão desempregados, o risco de ser pobre não diminuiu. Melhorámos a cobertura da proteção do desemprego com as medidas que aprovámos no Orçamento de Estado. Mas a precariedade e a intermitência contratual a explicam porque é que este problema não desapareceu. Entre os idosos, a pobreza reflete as desigualdades no trabalho e desigualdades de género. Mesmo com o aumento das pensões que fomos capazes de fazer, as pensões mais baixas são uma condenação à pobreza, particularmente para as mulheres. E a pobreza reflete-se também nos cuidadores e nas cuidadoras. Há meses que o projeto de lei do Bloco de Esquerda para um estatuto dos cuidadores e das cuidadoras aguarda a conclusão do debate na especialidade. Esperamos, senhoras e senhores deputados, que não queiram os outros partidos arrastarem esse debate indefinidamente e que seja desta que o concluímos. A pobreza tem também que ver com as políticas educativas, com a gratuitidade do ensino, com os preços manuais, com o abono, com a ação social e com as condições de sucesso. A pobreza tem também que ver com a saúde. Diz o Observatório Português do Sistema de Saúde, e cito, quanto mais doente, mais pobre, e quanto mais pobre, mais doente. 20% dos mais pobres deixam de aceder a consultas ou tratamentos por dificuldades financeiras. Nos cuidados dentários este valor sobe para 50%. E diz o Observatório que as pessoas com rendimentos mais elevados têm uma probabilidade significativamente inferior de esperar por uma consulta. Quando falamos de saúde, quando falamos de lei de base de saúde, estamos a falar de pobreza. Como estamos a falar de pobreza quando falamos de habitação que consome a maior parte do rendimento de muitas famílias em Portugal. Sem protegermos as pessoas dos despejos, sem aumentarmos substancialmente a oferta pública e a habitação a custos controlados, estamos objetivamente a ser cúmplices da pobreza e da exclusão social. A Lei Cristas foi uma máquina de produzir desigualdade, exclusão e pobreza na área da habitação. Está o Partido Socialista disponível para aprovar com o Bloco medidas que verdadeiramente inflitam este caminho na área da habitação. E falemos de racismo, falemos de racismo. A relação entre pobreza e discriminação não é um acaso. Quando temos realidades como aquela do bairro da Jamaica, quando os dados demonstram que os trabalhadores negros recebem em média menos 106 euros que a generalidade dos trabalhadores, que ocupam os empregos mais desqualificados, que têm sete vezes mais probabilidade de viver em habitações precárias que a generalidade da população, o que dizer se não que Portugal é um país onde o racismo é estrutural. É o dia-a-dia de uma parte da nossa população, da nossa população portuguesa, da população negra. O combate à pobreza exige que não fingamos que não sabemos. exige também uma atenção e uma consciência em todo o espectro da intervenção política, das questões laborais aos mínimos sociais, dos cuidados de saúde à educação, da habitação, aos transportes e ao combate à discriminação. Avaliemos, pois, em que é que cada medida e cada proposta que aqui debatemos contribui para aumentar ou diminuir a pobreza. Sim, ainda bem que estamos hoje a fazer um debate sobre este assunto, mas a preocupação com a pobreza não pode ser apenas o tema de um debate, mas a orientação de cada política, uma responsabilidade de todos os dias e de todas as medidas que aqui discutimos. Se a pobreza é uma violação dos direitos humanos, que políticas concretas contribuem para essa violação, que políticas as combatem. Nas pensões, na habitação, nos transportes, na educação, na saúde, no combate antirracista ou na lei laboral, o Bloco sabe de que lado está. Oxalá haja verdadeiramente maiorias para combater a pobreza. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos